Mais de 3 mil crianças aguardam por adoção no Brasil. Agora isso pode ficar um pouco mais fácil. O Senado aprovou a Lei Nacional de Adoção, que deve apressar a solução dos processos. Agora só falta a assinatura do presidente Lula para a lei entrar em vigor. Cristiane adotou o Dudu quando ele tinha apenas 20 dias. De tão encantada, quer repetir a experiência. Foi maravilhosa, foi tudo de bom. Por isso que eu já estou querendo até adotar outro e já estou na fila aí um tempinho esperando. Hoje no Brasil existem quase 23 mil candidatos a pais adotivos. Mais apenas 3.500 crianças disponíveis para adoção. Apesar de 80 mil estarem em abrigos como este. Hoje muitas crianças chegam aos abrigos ainda pequenas e acabam passando toda a adolescência aqui. Só conseguem sair depois de completar 18 anos. A nova lei quer dar uma solução mais rápida para a vida dessas crianças. Os juízes das varas da infância e da juventude passam a ser os responsáveis por elas. A cada seis meses tem de justificar nos processos porque as crianças não foram encaminhadas de volta às famílias de origem nem adotadas. Agora o prazo máximo para a permanência nos abrigos vai ser de dois anos. Pela nova lei de adoção, parentes próximos e pessoas com algum tipo de relação com a família de origem terão prioridade. A idade mínima para adotar passa de 21 para 18 anos. Para mudar o nome, a criança terá de ser ouvida. Os candidatos a paz vão ter que passar por um curso preparatório e será incentivada a adoção de crianças mais velhas. Para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, as mudanças vão estimular a adoção por meios legais. Isso vai favorecer com que os candidatos procurem a justiça e não procurem mecanismos irregulares para adoção, que são esses mecanismos informais, onde famílias cedem e entregam os filhos para adoção informal. Para Cristiane, o próximo filho não precisa vir bebezinho. O que importa é ela conseguir adotar de novo. Eu recomendo a todos que estão na dúvida se devem adotar, se não devem, que é uma experiência maravilhosa, não tem diferença assim nenhuma. O amor é nosso incondicional. Incondicional, é bom demais. Se você tem interesse em saber mais sobre adoção, entre lá na nossa página na internet, lá existem outras informações sobre esse assunto.